A Ordem dos Cavaleiros do Santo Sepulcro, uma das mais antigas da Igreja Católica, ganhou mais oito membros na noite de ontem. A cerimônia foi realizada na Igreja de Nossa Senhora da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro. Com a missão de promover a paz e o bem dos cristãos na Terra Santa, a Ordem ganha cada dia mais membros. A investidura dos novos cavaleiros e damas foi feita pelo grão-prior da Ordem no Brasil, o arcebispo do Rio Dom Aranijo Antempesta. Homens e mulheres do mundo inteiro entram nessa ordem, tanto para a espiritualidade, para o crescimento da fé, católicos, convictos. Então, de uma certa forma, isso ajuda na formação da consciência católica. E do outro lado, tem esse destino, essa destinação de ajudar e cuidar da Terra Santa. Entre os condecorados está o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ari Jorge Moutinho. O desembargador recebeu a cruz do cavaleiro e o toque da espada de prata, símbolos da submissão a Cristo. Já vestido com a capa, falou da alegria em defender a fé católica pelo mundo. Uma bênção de Deus, você ser introduzido numa das ordens mais antigas e mais respeitadas da Igreja Católica. Você ser, a partir de hoje, um propagador da fé, um defensor intransigente da nossa religião católica, procurando pelo seu exemplo de vida, pela sua dignidade profissional, pessoal, enaltecer sempre a fé cristã. Para a esposa, a honraria é uma confirmação da fé da família. Isso faz com que fortaleça mais a nossa fé a cada dia e o compromisso com a própria Igreja. Isso que é muito importante. A ordem, considerada uma das mais antigas e importantes da Igreja Católica, tem mais de 20 mil membros espalhados por todo o mundo, entre damas, cavaleiros e eclesiásticos. Devemos cuidar, orar, rezar e também investir na toda a fé católica da Terra Santa. Todas as obras que existem na Terra Santa, católicas, são subsidiadas pela Ordem do Santo Sepulcro. No último mês de setembro, mais de 3 mil homens e mulheres da Ordem do Santo Sepulcro se reuniram em Roma para a peregrinação internacional e a consulta mundial, que é convocada a cada cinco anos para refletir sobre a situação da comunidade católica na Terra Santa. Na ocasião, o Papa Francisco elogiou a missão de caridade dos cavaleiros e damas.